E desde que chegaram as primeiras notícias sobre o drama, a rádio e a televisão belgas dedicaram ao assunto uma parte importante dos telejornais e dos programas desportivos que preenchem o sábado à noite. E se na Bélgica ressurgiu de novo o espectro do Eisel, os jornalistas tiveram aqui a preocupação de não misturar os dois acontecimentos. Também na Holanda e no Luxemburgo o assunto foi evocado, falou-se de tragédia, falou-se de luto no futebol. Idêntica reação naturalmente em Itália, onde a recordação do Eisel era inevitável. A Rai, ontem à noite, abria falando de novo de uma tragédia no futebol e falando de novo de uma equipa, Liverpool. Em França, o primeiro canal dava um flash especial, mas nos três canais franceses falava sobretudo da falta de coordenação da polícia e da ausência de real organização. Sobre este assunto falou também Charles Ferdinand Norton, ex-ministro belga do interior, aquele que, para muitos, foi o responsável do drama do Eisel. De 200 blessados, esse é o bilan oficial, mas não definitivo, de esta... boa entrada na palestra.